No balanço dessa dança No balanço dessa dança Vou até o sol raiar Todo mundo se balança Também vou me balançar Dança velho, dança novo Qualquer um pode dançar Para a noite ninguém cansa Ninguém pede pra parar Sai, sai, sai Poeira do sabão Fica meu amor pra alegrar meu coração Sai, sai, sai Poeira do sabão Fica meu amor pra alegrar meu coração Meu corpo mexe, mexe Sem querer parar, mas não Tua garota, sampona Animando a multidão Meu corpo mexe, mexe Sem querer parar, mas não Tua garota, sampona Animando a multidão Oi no balanço dessa dança Eu vou até o sol raiar Todo mundo se balança Eu também vou me balançar No balanço dessa dança Vou até o sol raiar Todo mundo se balança Também vou me balançar Dança velho, dança novo Qualquer um pode dançar Para a noite ninguém cansa Ninguém pede pra parar Oi, sai, sai, sai Poeira do sabão Fica meu amor pra alegrar meu coração Sai, sai, sai Poeira do sabão Fica meu amor pra alegrar meu coração Meu corpo mexe, mexe Sem querer parar, mas não No rasgado da sampona Animando a multidão Meu corpo mexe, mexe Sem querer parar, mas não No rasgado da sampona Animando a multidão No balanço dessa dança Eu vou até o sol raiar Todo mundo se balança Também vou me balançar No balanço dessa dança Eu vou até o sol raiar Todo mundo se balança Também vou me balançar Dança velho, dança novo Qualquer um pode dançar Para a noite ninguém cansa Ninguém pede pra parar Sai, sai, sai Poeira do sabão Fica meu amor pra alegrar meu coração Sai, sai, sai Poeira do sabão Fica meu amor pra alegrar meu coração Meu corpo mexe, mexe Sem querer parar, mas não No rasgado da sampona Animando a multidão Meu corpo mexe, mexe Sem querer parar, mas não No rasgado da sampona Animando a multidão Oi, meu corpo mexe, mexe Sem querer parar, mas não No rasgado da sampona Animando a multidão Meu corpo mexe, mexe, sem querer parar, mas não Os gatos da santona animando a multidão Esse é para a lua cheia!